Quantas vezes me sinto perdido no meio da noite Com problemas e angústias que só gente grande é que tem E afagando os cabelos você certamente diria Amanhã de manhã você vai se sair muito bem Quando eu era criança e podia chorar nos seus braços E ouvi tanta coisa bonita na minha aflição E os momentos alegres sentada ao seu lado sorria E nas horas difíceis podia apertar sua mão Eu tenho as vezes vontade de ser na... 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 Obrigado.